olá meus amigos hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui ó mostrar a cidade de gandama aqui à frente dela estou aqui no rio mostrar um pouco pra vocês aqui a gente está andando na frente dela está toda alagado aqui eu vou sair subir as ruas principais e mostrar pra vocês aí então E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, a gente está se aproximando aqui do porto, acho que é um dos melhores que tem no rio Curuz, aqui, o nosso corpo de onde chegam as embarcações com carga, aqui é o único meio de transporte que tem para dar acesso a trazer mercadoria para abastecer a cidade é de navio, tem uma balsa aqui, a balsa está desembarcando a mercadoria, o único transporte que tem é por água E a gente está passando em frente a rola da cidade já está vendo? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL